17 a 18 a Chint sensação, ó que Brockton botiga Minha casa é bu casa, chigabu entra Galinha na brasa e um groguinho pa quenta Um obitaflário e um festa privado Rubem mandando adressa no bar rusga Lino o bocataflário Estonia que ali que fora Undi bubei Comida a vontade e poi um ti cabo fora Lino zé uai uai Possa sabe molli Só se for cero maleta lá na nossa idade praia Patrón na mesa Eu não vou sem pressa Mamora sexta-feira e a minha casa é caquebuei Mamora sexta-feira e a minha casa é caquebuei Mamora sexta-feira e a minha casa é caquebuei Caquebão A minha casa é caquebuei A minha casa é caquebuei E na Brattack, não se a praia feira Cabo실 A minha casa é caquebuei A minha casa é caquebuei Sacar barriga Não é boa economia Mas não confio nas educa Eu sou fisico E na Brattack hai a praia feira A minha casa é caquebuei A minha casa é caquebuei A minha casa é caquebuei Carro brás A minha casa é caquebuei Boa mano, quebra cabana, rapaz line up é sagrado, tudo fim de semana Mano Ailton não desmarca, na casa essa geleira cheia, mocago não tem ni arca Rapaz crescer número um, tudo que é destaca Tem que sua cheia, o que é bobo chiga ali na top Um de zona monte, nós é dez de piquinote, no tabanca low and drop L.E.P. é meu prop É na Brockton, que é esta hora, que fim de semana chiga Vem para Brockton, boba empreende, moca o débito e leva vida Checa barriga, nós é boa economia, mano, que safa na educação física E na Brockton, que é esta hora, que fim de semana chiga Vem para Brockton, boba empreende, moca o débito e leva vida Checa barriga, nós é boa economia, mano, que safa na educação física Punto nasci na zona lima, boi-me é pisado, moda, delto não se vima O que fica na história, moda, jeje é com seus rima Estranje de problema, Brockton que te manda, rapaz, debem e bosta Também controla no pequeno, mano, ligo escogido, sou curia, quinta ano Sab a paninha, boi menu, pan a janta, le luanda Domingo, pali e dode, eu cocauto, su do lado, criou-lo com orgulho Prata, leite, droga, jejebo, pantolio, they call me LP, aka boss Ora que eu sou jang, é tipo LKKLMOS Estar ruim, mas canta duang, na Brockton com o teu chão, duang fala se bumestão O cu flam Brockton, é mônia velha que flam Luiz N'gosta de Brockton, mora de ar fogo, unha raiz Morde vulcão, mim bem rabenta com o país Cendo pa bom, flashori na pliça Ibo caçom, ayo, puto tem juiz Que gosta de fala, choque, ele não deixa ele para quem se menisce You know who really got it 2020 E na Brockton, casca esta hora, que fin semane chiga Vem pa Brockton, boi emprendi, moco debileva vida Checa bariga, não sei bona economia Mano ca safra na educação física E na Brockton, casca esta hora, que fin semane chiga Vem pa Brockton, boi emprendi, moco debileva vida Checa bariga, não sei bona economia Mano ca safra na educação física Amiga zinca krebei 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 Amiga zinca krebei